Gente, violência na nossa região, agora pela manhã mais uma pessoa foi baleada em Ribeirão Preto. Dessa vez foi um homem, vítima da ação de assaltantes. Tudo aconteceu no bairro Campos Elíseos, na região central de Ribeirão. O Guilherme Campos acompanhou de perto e você vê aqui no Balço Geral. Tudo aconteceu nas primeiras horas da manhã. Dois homens chegaram aqui nessa clicheria. É um estabelecimento que faz carimbo, sacolas, sacola de lixo. E aí o que aconteceu? Esses dois homens arrombaram aqui o portão. Eles estouraram a fechadura. Um homem armado foi até os fundos e já rendeu um funcionário. E o outro veio aqui até a mesa da Valéria, que foi surpreendida. Valéria, vou pedir para você levantar, para a gente conversar, para você contar o que aconteceu. Um homem foi lá para os fundos, armado, e o outro parou aqui. Ele também estava armado? Também estava. Ele pediu a chave do carro, meu celular e minha aliança. Eu entreguei tudo. Ele pediu para mim ter calma, eu fiquei aqui. E ele foi para o fundo com o meu amigo, junto com o outro, companheiro dele também. Os dois ladrões foram para os fundos. E eu fiquei aqui, quietinha. Aí ele voltou para cá e falou, deita do lado dele. Quando eu fui, eu fui para deitar do lado do meu companheiro, do lado do meu amigo. Aí ele já, meu amigo, reagiu. Vem para cá, então. Vamos mostrar exatamente o que aconteceu. A gente já vê ali, ó, chinelos, né? E a gente vai chegando aqui, ó, para mostrar exatamente onde tudo aconteceu. Esse chinelo aqui era de quem? É do assaltante. O assaltante. E onde vocês ficaram deitados, Valéria? Bem aqui, ó. A gente está caminhando aqui nos fundos. Bem aqui. Vamos lá, então. Explica para a gente. O Rogério deitou aqui. Ficou deitado. Eu fiquei agachada aqui do lado. Aqui onde eu estou. Onde você está. E eu fiquei agachada. E aí? Aí ele pegou e falou, deita do lado dele. Quando eu levantei, aí meu amigo reagiu. O que ele fez? Então, eu fiquei agachada aqui e meu amigo foi do lado. Não sei se você agrediu. Brigando os dois. Lutando, lutando. Aí ele atirou no joelho do meu amigo. Só que ele saiu correndo e meu amigo saiu atrás dele ainda. Quer dizer, depois do tiro, os dois correram? Correram. Correram. E ele chegou também a dar uma coronhada no seu amigo? Chegou. Ele está até com aqui na nuca, assim, machucada. E aí os dois correram e o seu amigo até correu atrás dele. Foi até onde? Até ali na porta? Não, até na rua. É que eu fiquei sem ação, fiquei aqui parada. Aí, como eu fiquei muito assustada, meu amigo voltou. Ele falou pra mim, calma que está tudo resolvido. Aí eu já não vi mais nada. E ele estava sangrando e foi onde vocês entraram em contato com o resgate? Isso. Aí eu tinha dois amigos de trabalho ali dentro. Eles não viram nada. A hora que ele ouviu o tiro, aí eles ficaram quietinhos lá. Mas aí eles já tinham corrido, já. Você aqui, então, perto de onde aconteceu o tiro, na hora, o que passou pela sua cabeça? Eu achei que eu ia morrer. Já achei que eu não fosse mais ver meu filho. Primeira coisa que passou na minha cabeça. Na hora que você ouviu o tiro, você não sabia em quem esse tiro foi disparado? Não. Eu achei que ele ia voltar e me matar. Muito assustada, muito. Aqui você trabalha há quanto tempo? Há 20 anos. Nunca tinha acontecido isso? Nunca, nunca. Tá certo. Então, essa é a Valéria, tá? Ainda muito abalada com o que aconteceu, mas ela resolveu, né? Explicar com detalhes o que aconteceu hoje aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Marechal Costa e Silva, no bairro Campos Elíseos, na área central da cidade. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos, para o Balanço Geral. Olha, aí o depoimento da Valéria chama muita atenção, né? Você tá vendo, a primeira coisa que ela pensou foi no filho. Falou, não vou ver mais o meu filho. Na hora que ela citou o nome do filho, ela já ficou emocionada com os olhos cheios d'água. Então, você fala, moça, Tiago, de repente do lado, você tá ali abaixado, você não sabe o que tá acontecendo. Ela que acabou ali cobrindo, né? Ficando escondida na hora que os bandidos estavam agindo. E aí, ela percebeu que o amigo reagiu, né? E na hora do disparo, tanto ela, quanto os outros funcionários que estavam em outra sala, eles não reagiram, não saíram porque não sabiam o que tava acontecendo. Quem tinha sido aí atingido pelo tiro, como tava a situação, porque saiu o funcionário brigando com o assaltante. É uma situação muito perigosa, muito complicada. E nesse caso, o cara entra aí, eu sei, eu sei, né? Recebeu, olha, são 20 anos, ela disse que trabalha aí nesse local, nunca foi assaltada aí nessa clicheria no Campos Elíseos. Mas, você tá vendo como a violência tá piorando, né? 20 anos ali, tranquila, nunca imaginou que poderia acontecer e infelizmente aconteceu. O que fica em um caso como esse, é mais uma vez o pedido, né? É um apelo que eu faço para não reagir. Eu sei que só quem passa pela situação pode falar. Você fala, Valentim, é porque não era você que tava lá, né? A gente tá de saco cheio. O cara invade, a gente não aguenta mais. Tem que fechar, não pode trabalhar. Quando abre, tem que entregar o dinheiro do pouco movimento na mão do ladrão, do assaltante. Mas, gente, pelo amor de Deus, a vida não tem preço. Não tem como você recuperar, infelizmente. Porque ali, você tá vendo, é uma mãe que pensa no filho, que sai cedo para trabalhar. É um pai que deixa a esposa em casa e vai trabalhar. Então, é uma situação complicada. Já o bandido, ele não tem nada a perder, né? Para ele tirar uma vida, para ele dar um tiro ali e matar uma pessoa, não custa nada. Porque, para ele, é mais um caso. Ele entra, muitas vezes, também, nervoso para conseguir resolver rápido. Tá armado. Quer o dinheiro? Se dificulta, infelizmente, acontece uma situação como essa. Como ele reagiu, acabou atirando e, olha, graças a Deus, o tiro pegou no joelho, tá? Não pegou em nenhuma região vital do corpo. O homem foi baleado e levado aí para a Santa Casa de Ribeirão Preto. A informação que nós temos agora, meio-dia e quatro, é que o estado de saúde dele é estável. E a polícia já está investigando esse caso. Quem tiver qualquer denúncia, pode entrar em contato no 190, no 181 ou no 197. Fala direto com a polícia militar, afinal, os bandidos fugiram. Ou com a polícia civil, também, que investiga o caso.